Música O Aquífero Guarani é uma das principais reservas de água doce do mundo. Subterrâneo, ele abrange áreas do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. A preservação desse manancial é o principal objetivo do Fórum para a Preservação do Aquífero Guarani e das Águas Superficiais, instalado na Assembleia Legislativa. Criado há 20 anos, o Fórum vai dar continuidade aos trabalhos para o período de 2023 até 2027. O primeiro passo nosso vai ser de reunir um grupo afim para fazermos um planejamento de várias ações que nós vamos estar realizando nas regiões do nosso Estado. Nas escolas, nos municípios, envolvendo movimentos populares, sociais, e outros segmentos da nossa sociedade. Então nós queremos construir toda uma pauta de debate e de ações que faremos e desenvolveremos nesses próximos quatro anos. O evento contou com a participação de representantes do Fórum de Conservação do Rio Uruguai e do projeto de pesquisa Rede Guarani Serra Geral da UFSC. Os participantes reforçaram a importância da preservação do aquífero. A importância do acuífero passa por a importância do água. O água como um elemento de vida, não só de animais, de vegetais, mas, fundamentalmente, de nós, os humanos. Estamos intintivamente utilizando o água. Mas pensamos, em algum momento do dia, no água? Eu acho que não. E é momento de que o façamos, porque temos que começar a usar-la mais racionalmente. Então, os recursos hídricos e os acuíferos, em particular, precisam da proteção de todos os dias. E isso está no uso que damos ao água. O acuífero Guarani é não o maior acuífero do mundo, mas é de extrema importância para os quatro países que ele abrange. Para o Brasil, para a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Porque ele armazena uma quantidade imensa de água. E, nesses tempos que nós temos agora, das mudanças climáticas, das possibilidades de mudanças, de grandes estiagens, ao lado de catástrofes climáticas também, como estamos vivendo agora no centro do Brasil, ele representa uma reserva estratégica para o futuro. Não poluir e não explorar exageradamente estão entre os cuidados básicos para a preservação do acuífero. O cuidado básico para preservar é não poluir, por um lado, e, por outro lado, não explotar, não tirar mais água do que eles recebem de volta da água na chuva. Então, se não há uma compensação, com o tempo, eles vão acabar terminando a sua reserva.